Dona Nilza aguardava ansiosa pela prótese nova. Ainda criança, aos 12 anos, a pensionista perdeu a perna esquerda em um acidente de carro, em frente de casa. Há anos ela lutou por uma prótese. Sem condição de comprar, viveu anos em uma cadeira de roda. Hoje, finalmente, após muita espera, ela realiza o sonho de ter a própria prótese entregue pelo Estado. Agora é hora de estacionar essa prótese e pegar outra. Eu não tenho condições. E acredito que outros colegas também não têm condições. Vários não têm condições e a gente depende dessa prótese. Seu Valdino perdeu a perna há quatro anos, em um acidente de trabalho. Caiu de uma torre de sete metros. Na época, comprou sua prótese com a ajuda de família e de amigos. Hoje ele está aposentando sua antiga prótese e levando para casa essa aqui. Nova e de graça. Que hoje eu não estou pagando nada. Estou pegando ela novinha em folha. Vocês estão vendo mesmo aí. Vocês já de prova e estão conferindo, né? Então, a minha eu paguei R$ 13.500, mas já deu um problema que tem quatro anos e seis meses. Mas agora eu estou saindo com a nova. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o Doaquim Correia continua de parabéns. Eu estou satisfeito. Não tem que reclamar de nada. Setembro é o mês que celebra o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Somente aqui no Cridac, pelo menos 240 pessoas estão levando para casa uma prótese nova. As entregas começam segunda-feira, vão até sexta-feira. De sete às cinco da tarde. Quarenta usuários dia, né? Organizados para não ter tumulto, tudo proteção. Conseguimos com a iniciativa privada alguns lanchos, porque é todo o estado de Mato Grosso. Nós representamos a entrega, a oficina ortopédica do Cridac é a oficina de todo o estado de Mato Grosso. Então, ela vai entregar a prótese para várias cidades. Todos os 140 pacientes que estão sendo contemplados já estavam devidamente cadastrados no Cridac e com as medidas tiradas para a confecção das peças sob medida. Eles são acompanhados por vários profissionais e médicos de várias especialidades. Todos são encaminhados à reabilitação para receber orientação quanto à forma correta de usar o item, visando assim diminuir ao máximo os acidentes por queda e garantir segurança nos afazeres do dia a dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto